Hoje tem forró Chama, chama elas que elas vem Toca o forró, bota elas pra torar Chama, chama elas que elas vem Toca o forró, bota elas pra dançar, dançar A loura, a morenia, a ruiva Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapazes até o dia raiar Chama, chama, chama que elas vêm Toca o forró, bota elas pra adorar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra adorar A loura, a morenia, a ruiva A morenia, a réuss A morenia, a loura A morenia, a loura Vai descendo, vai Vai descendo, vai A morenia, a roura A morenia, a roura A morenia, a loura Vai descer não vai, vai descer não vai Bona e faixa bebê, bona e faixa menino